Veja os principais fatos de 7 de janeiro na história do rock, agora em Rockelogia! Neste dia, em 1938, nasci em Liverpool, Inglaterra, Alan Ernest Caldwell, mais conhecido como Horace Storm. Ele foi o vocalista e líder da Horace Storm in the Hurricanes, banda contemporânea dos Beatles, nas décadas de 1950 e 1960. Foi nela, inclusive, que Ringo Starr começou sua carreira como baterista, deixando o grupo para substituir Pete Best nos Beatles em 1962. A banda de Horace durou até 1967, com o fim das atividades, ele se tornou DJ e seguiu com este trabalho por mais alguns meses, até que faleceu devido a uma infecção respiratória. Horace Storm tinha 29 anos de idade. Em 1944, nasci em Liverpool, Inglaterra, Michael McCartney. Ele é o irmão mais novo do ex-Beatle Paul McCartney. Com seu nome artístico de Mike McGurr, se apresentou nas décadas de 1960 e 1970, com grupos como The Scaffold e Greens, que além do rock, exploravam comédia e poesia. Depois do fim desses projetos, se dedicou à fotografia. Em 1948, nascia Kenny Loggins, em Navarrete, estado americano de Washington. Guitarrista, vocalista e compositor, fez grande sucesso em sua carreira solo desde a década de 1970. Nos anos 80, sua fama ainda teve uma guinada, com as músicas feitas para o filme Footloose, I'm Free, Heaven Helps The Man e Footloose, além de Meet Me Half Away, tema de Falcão, estrelado por Sylvester Stallone. Em 2020, falecia Neil Pearty, aos 67 anos, em decorrência de um tumor no cérebro, que descobrira três anos antes. Ele foi o baterista do Rush desde 1974. Também desempenhou a função de letrista da banda, utilizando temas complexos em suas composições, inspirado por filosofia, mitologia e ficção científica. Ele aproveitava o seu dom de escritor, chegou a publicar livros, contos e artigos. E estes foram os destaques de hoje. Comenta aqui embaixo qual você curtiu mais. Deixa seu like aqui também e se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Escolha agora uma das opções aqui na sua tela para continuar um pouquinho mais conosco, beleza? Valeu por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!